E a nível de Brasil, nesse mesmo ano, nós fomos reconhecidos pela Presidência da República com o Prêmio de Direitos Humanos, exatamente por a gente conseguir incluir as pessoas com deficiência e as pessoas com mobilidade reduzida nas atividades de turismo. Na minha propriedade, eu tinha, por exemplo, plantações de café e resolvi processar esse café na própria propriedade e montei uma torrefação de café. E aí a gente adentrou num segmento do turismo importante aqui no Brasil, que é o segmento do turismo rural. O turismo rural faz exatamente isso, faz com que o produtor rural produza seus produtos, agregue valor e venda para o consumidor final, o turista.